E aí pessoal do canal, vamos aí para mais uma aulinha gratuita e de qualidade, aprender de forma correta como é que a gente calcula e faz o dimensionamento do disjuntor DC de corrente contínua entre o banco de baterias do seu sistema e o seu inversor que converte tensão DC para AC, seu inversor de tensão que alimenta o seu sistema de energia solar off-grid, é bem simples pessoal, vamos começar aqui, vamos precisar logo saber a potência de nosso inversor, 1000, 2000, 3000, qual é a potência que a gente vai usar para calcular isso, potência real pessoal, o pico a gente fala já, mas precisamos da potência real, tensão de saída influencia em alguma coisa, você vai ver agora, pega a potência real do seu inversor, por exemplo, inversor de 1000 watts real e aí você vai verificar a tensão do banco de baterias, baterias, você trabalha com 12, com 24, com 48 e aí é simples, 1000 watts você vai dividir pela tensão do banco de baterias, nesse exemplo aqui, inversor de 1000, banco de baterias em 12 volts, veja a fórmula pessoal, potência real, potência real de saída do inversor 1000 watts, dividido pela tensão de entrada do inversor DC, corrente contínua, e aí nós temos 1000 watts dividido por 12 volts do banco de baterias, nesse caso seria o disjuntor 83 amperes, você vai procurar o valor comercial mais próximo de 83 amperes, se o seu banco de baterias fosse 24 volts, só mudaria aqui na fórmula, a mesma potência 1000 watts dividido por o banco de 24 volts, tensão de 24, que daria um disjuntor de 41.5 amperes, aí você ia procurar o mais próximo valor comercial desse aqui, se o seu banco de baterias fosse em 48, 1000 watts dividido por 48, teríamos aí um disjuntor DC de 20,7 amperes, valor comercial mais próximo, tá, se o meu inversor é de 500, 2000, 3000, simples, pega a mesma fórmula, pega aqui a potência de saída dele e divida pelo valor da tensão do banco de baterias, e você vai ter o dimensionamento correto do disjuntor entre a bateria e o inversor para qualquer potência. O de pico, Tarsísio, geralmente é o dobro, e aí como é que o disjuntor vai agir? Veja pessoal, potência de pico são milissegundos, nem o seu inversor suporta muito tempo com a potência de pico, e os disjuntores, ele também é feito para trabalhar com esse pico, quando é muito rápido, ele não vai desarmar por essa potência de pico, é muito rápido, ele vai aguentar, por isso que o que ele vai precisar, a gente vai precisar para dimensionar ele, é a potência real, que é o que vai aí demorar um, dois, três, quatro segundos em funcionamento. Picos são milissegundos, não vai entrar nessa conta aqui para dimensionar esse disjuntor, nesse caso aqui, porque o próprio inversor, se a potência de pico for utilizada por mais tempo do que o necessário, do que esses milissegundos aí, ele vai desarmar, ele não vai suportar. Então, potência real do inversor, para calcular o dimensionamento correto dos disjuntores. Beleza? Sempre aí nos vídeos, vocês já sabem, a gente deixa a listinha completa de todos os materiais que a gente usa aí no Off Grid, equalizadores de bateria, disjuntor, porta fusível, plaquinha de automação, tudo aí na descrição dos vídeos do canal. Não erre mais. calcular corrente do disjuntor, o disjuntor correto para utilizar aí no seu sistema, simples. Pergunta, há dúvida? Tensão de saída, vai mudar alguma coisa aqui? Não. Tanto faz 110, quanto 220 volts. O que você vai precisar é da potência de saída. O que vai mudar aqui em 110, 220 volts em relação à potência? A corrente de saída. O cálculo aí que a gente vai utilizar nos disjuntores de saída, que aí é em outra aula. Agora é o disjuntor de, entre a banco de baterias e o inversor. Beleza?